Olá, minhas amigas artesãs! Eu vim aqui mostrar pra vocês os bichinhos. Gente, os bichinhos têm molde em PDF à venda num valor pequenininho, pequenininho. Os bichinhos que eu faço, eles são em Microsoft, mas você pode estar fazendo em feltro também. Então, você pode fazer em feltro, em tricoline, em soft, em pelúcia. Os moldes são em tamanho original, tá? Original ao meu de trabalho. Então, tem esse ursinho aqui que o molde dele você ganha, o molde do cachorrinho. E temos também outros bichinhos. Temos elefantinho, tem cachorrinho, tem a zebra, tem a girafa, né? Tem esse elefante, tem os cavalinhos, a nossa capivarinha. Gente, tem a capivara de pé, que é essa capivara de pé. Tem ela pequenininha, tem ela grandona, tá? O molde vai com dois tamanhos, da sentada e da de pé. São dois projetos diferentes, que é a capivara sentada e tem a capivara de pé. E todos os dois têm dois tamanhos, tá? A capivarinha tem dois tamanhos, o molde em PDF. E os bichinhos, a maioria dos bichinhos vão com outro acompanhado. Então, nós temos girafinha, cavalinho, vaquinha, muitos bichinhos, tá? Então, aqui no ateliê, nós trabalhamos com bichinhos também.